Dom Sérgio de Deus Borges, atualmente Bispo Auxiliar da Arquidiocese de São Paulo, foi nomeado o novo Bispo da Diocese de Foz do Iguaçu. Ele comenta qual o sentimento que teve ao receber a notícia. Alegria porque realizamos uma missão aqui em São Paulo, estamos trabalhando bastante no processo de evangelização e pela confiança da Igreja em me dar essa nova missão. O segundo foi um sentimento de reverência, porque através do Papa é Cristo que está confiando uma missão. É Jesus que continua a me chamar, como ele me chamou desde o início, lá quando eu tinha 14 anos, para ir ao seminário. Feliz pela nomeação, Dom Sérgio diz que pretende continuar o legado de Dom Dirceu Veghine, Bispo que era responsável pela Diocese de Foz do Iguaçu antes de falecer. Dom Sérgio ressalta a importância de propagar a ideia de uma igreja missionária. Eu pretendo dar continuidade ao trabalho dos bispos que ali me precederam, sobretudo nos esforçando para assumir esses projetos da CNBB, do regional, em fazer de nossa igreja uma igreja sempre mais missionária, uma igreja que caminha junto com seus leigos e leigas como protagonistas da missão. Renan Nievola, para a Rede Vida de Televisão.